Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, RS Construindo com Amor. Pra quem tá chegando agora, né, a gente é um casal, a gente trabalha junto, construindo casas de madeira no sul de Santa Catarina. A gente é da cidade de Braço do Norte. E a gente não vende as casas, a gente só faz a parte da mão de obra. A madeireira vende, né, aqui na nossa região, a vende só aqui na nossa região. Tem bastante gente de fora perguntando sobre as casas, né, sobre o valor. Eu já deixei em outros vídeos, mas tem bastante gente nova chegando no canal. A gente não vende, a madeireira vende e contrata a gente pra fazer, né, as casas pra construir. Essa casa que a gente tá fazendo aqui é pra nós. Essa casa do vídeo, né, já tem mais dois vídeos no canal anterior a esse, que já mostra o início da construção. Essa casa aqui é pra nós. Tem bastante vídeo no canal de outras casas que a gente já fez pra outros clientes, né, que a gente tiver interesse em olhar e os vídeos das casas. Tem bastante dicas sobre as casas de madeira, como é que a gente faz. A gente mostra a maneira que a gente faz, né. Tem... Cada carpinteiro trabalha de uma maneira, a gente tem essa maneira de trabalhar, pra gente sempre deu certo. Se você não for inscrito e quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva. Deixe seu joinha aí pra ajudar a fortalecer, pro YouTube divulgar mais nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários também, ou procurar a gente lá no direct no Instagram, o nome do nosso Instagram também é rsconstruindo com amor. Tem a página também, bastante gente interagindo com a gente na página. A página também é rsconstruindo com amor. Assim que a gente puder, a gente responde. Tem bastante gente que interage com nós, né. Quando a gente tem tempo, a gente tá sempre respondendo, tirando as dúvidas. A gente quer agradecer o carinho de todos que estão mandando energia positiva, incentivando a gente, né, motivando a gente a continuar. E a gente tá muito grato, assim, pelo carinho de todos, todos que estão chegando agora. E tem pessoas que acompanham a gente desde o início do canal. A gente tá muito feliz. A gente quer agradecer a todos, o carinho de todos que estão acompanhando. E a gente tá bem feliz com essa construção, né. Pra quem tá acompanhando, vai ser uma casa simples, mas uma casa feita com muito carinho, muito amor, muita dedicação. É uma casa de madeira, né. A gente tá fazendo ela de as paredes de fora de pinos tratado. Daí vai ser com contrapiso no chão, né. E tem uma parte dela que a gente vai fazer de dois pisos. A parte de cima ali de um quarto vai ter... Vai ser feito de assoalho, né. E outro banheiro em cima. Vai ter um quarto e um banheiro em cima. Continue acompanhando pra depois vocês entenderem como é que vai ficar. Vai ficar muito legal. Tem bastante gente acompanhando, né. Mandando mensagem pra gente que tá curioso pra ver como é que vai ficar. A gente também tá bem ansioso, assim, curioso pra ver depois de pronto, né. Porque no papel, no desenho, quando a gente faz é uma coisa, mas depois que ela vai fazendo, assim, né. Que a gente vê ela ficando pronta. É bem diferente. Dá mais emoção. Nossos filhos também estão bem ansiosos pra ver a casa pronta, né. Pra quem não sabe, a gente já mora numa casa que é nossa. Uma casa de material. A gente tá construindo essa casa. É um projeto que a gente fez por causa dos nossos filhos, né. A gente fez, a gente planejou ela pra poder criar eles, pra ter mais sossego. A gente, quem não sabe, a gente tem um filhinho de quatro anos que é autista. Então, aqui é um lugar mais tranquilo, menos barulho do que é onde a gente mora. É um lugar mais calmo. E antes da gente morar nessa casa de material que a gente mora hoje, a gente morava num sítio, né, bem afastado da cidade. Aí, quando a gente teve o diagnóstico do menino que, com três aninhos, né, faz um ano que a gente teve o diagnóstico dele de autismo. Ele faz bastante terapia, então a gente teve que vir mais pra perto da cidade. Pra poder acompanhar, fazer esse acompanhamento com ele, fazer as terapias, né, desse nosso filho de quatro anos. Então, a gente vendeu o sítio, comprou essa casa mais próxima da cidade, mas a gente não se adaptou. Né, agora a gente resolveu construir essa casa que é um pouco mais afastado também. É um lugar mais tranquilo. Até por causa do menino, que, pra quem não sabe, né, o autista, ele é... Tem muita sensibilidade ao barulho, gosta mais de lugar mais sossegado, mais calmo. Então, a gente tá fazendo tudo mais pelas crianças mesmo. Deixe seu joinha aí pra ajudar a gente, pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito e quiser se inscrever, fazer parte da nossa família, acompanhar, né, se inscreva. Ative o sininho pras notificações dos próximos vídeos que a gente vai postar. E deixe nos comentários o que que você está achando, né, do nosso trabalho, do nosso conteúdo. Isso ajuda muito, tem bastante gente que comenta, às vezes dá opinião, né, assim, ideia de como a gente fazer os vídeos, o que que vocês gostam de... Que a gente mostre nas obras, nas construções. Isso é muito legal, porque motiva a gente. O conteúdo tem que... A pessoa que tá assistindo, né, que interage, tem que gostar também do conteúdo, não é só a gente filmar. É bem corrido pra gente fazer as filmagens, pra tá mostrando, porque a gente tá sempre trabalhando, então tem que tá mudando o celular, é bastante barulho. Mas assim que... Que a gente pode, a gente filma e mostra pra vocês como é que tá o andamento das obras. Bom, gente, aqui o Rony já tá terminando de cobrir a parte da garagem. Tá chovendo aqui na nossa cidade, chovendo bastante, mas nem a chuva para nós, né, que nós temos pressa de terminar, porque enquanto a gente tá fazendo a nossa, a gente parou com as outras construções, né, então a gente não recebe, porque a gente tá fazendo a nossa, então a gente tem que apressar com a nossa obra pra poder continuar com as construções. Como vocês sabem, nós dois trabalhamos junto, então se a gente para com as construções, a gente não recebe, né, então a gente tem pressa de deixar a casa pronta pra continuar fazendo as outras, as outras casas, as outras obras, né. E aí 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 Bom dia, gente Vou mostrar mais um pouco do andamento da obra, ó Da nossa mansão Chuvinha por aqui Essa parte de baixo aqui, ó A gente já fechou as paredes A gente já fechou as paredes Ó Aqui vai ser a garagem Hoje a gente vai fechar aquela parte de trás lá Dá um bom dia! Chuva e frio Ó A gente já fez veitão ali na sexta-feira Já fechamos essa parede lá de baixo aqui, ó A garagem A garagem vai ficar toda fechada Hoje a gente vai fechar essa parte de trás aqui, ó A parede da garagem A parede dos quartos dos meninos ali Tem bastante coisa ainda pra gente fazer É bem grande, demorado E hoje nós vamos fechar essa parte aqui Aqui onde vai ser o quarto dos meninos, ó É dois quartos De três por três Tem uma divisória no meio ali depois, né A parede, só que é depois do piso Aqui tem a parte que falta A parte de cima ainda, né Que eu já mostrei no outro vídeo Vai ter um outro banheiro em cima desse Aí vai ter um quarto Vai ser de assoalho Essa parte aqui vai ser de assoalho Esse quarto Mas primeiro a gente vai fechar a parte de baixo Pra depois começar a fazer essa parte ali Continue acompanhando Pra ver como é que vai ficar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau